Provérbios, capítulo 10 O filho sábio é a alegria do pai. O filho insensato é a tristeza da mãe. Dinheiro de ganhos desonestos não leva a nada, mas a vida honesta livra da morte certa. O Eterno cuida de quem faz o bem, mas acaba com a ganância dos maus. A preguiça leva à pobreza, mas o trabalho diligente traz riqueza. Trabalhe enquanto o sol brilha, isso é sensato. Mas se dorme enquanto os outros trabalham, é pura estupidez. Quem é justo recebe chuva de bênçãos, mas o perverso abriga consigo a violência. O homem bom é lembrado com carinho, é pura bênção, mas o que foi mal logo é esquecido, é só podridão. O coração sábio aceita ordens e ensinamentos, mas o que não tem juízo perde o controle, fica em ruínas. A vida honesta é tranquila e segura, mas o malandro receberá o seu troco. Quem conspira para o mal causa desgosto, e quem fala com insensatez é arruinado. Quem fala com justiça é como fonte que dá vida, mas a boca do perverso é um poço de violência. O ódio causa divisões, mas o amor cobre as falhas. Quem tem entendimento fala com sabedoria nos lábios, mas quem não tem juízo merece a vara. O sábio acumula conhecimento, um verdadeiro tesouro, mas quem fala com insensatez fica completamente arruinado. A riqueza do rico é a sua fortaleza, mas a pobreza do pobre é a sua ruína. A recompensa do justo é a vida exuberante, mas o perverso apenas acumula castigo. Quem aceita a disciplina traz vida a outros, mas quem a ignora perde o rumo e os outros desencaminha. Quem esconde em si o ódio é hipócrita, quem espalha calúnias não tem juízo. Quando muito se fala, maior é o risco de pecar, por isso o sábio mede bem suas palavras. O discurso do justo é digno de atenção, mas a mente do que é mal não vale nada. As palavras dos justos ajudam muitos, mas os insensatos morrem pela falta de juízo. A bênção do eterno torna rica a vida. O esforço humano nada altera nem acrescenta. O insensato se diverte ao praticar a maldade, mas quem tem juízo se alegra com a sabedoria. Os pesadelos do perverso se tornam realidade. O que os justos desejam lhes é concedido. Ao passar a tempestade, o perverso já era, simplesmente desaparece. Mas o justo fica firme para sempre. O empregado preguiçoso não é alegria para o seu patrão. é como um gosto amargo na boca e fumaça nos olhos. O temor do eterno prolonga a vida, mas a vida do perverso é abreviada. As aspirações do justo acabam em festa. As ambições do perverso não dão em nada. O eterno é amparo para os que praticam o bem, mas é desgraça para os que são maus. Nada pode abalar o justo. Mas o perverso em breve desaparecerá. A boca do justo é uma fonte cristalina de sabedoria, mas a boca do insensato é um pântano de águas paradas. O justo sabe falar de coisas amáveis, mas o perverso só destila veneno. mas o perverso não é o perverso do vento. Legenda Adriana Zanotto